E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pois é, gente, eu tava preparando aqui a baiazinha dos garnizé, ó, a mudança que eu fiz aí. Tinha colocado aqui uma areia, mas, infelizmente, a chuva bagunçou tudo. Infelizmente, porque bagunçou tudo aqui, mas graças a Deus que tá chovendo, ó. Ó como tá aqui, ó. Eu preferia que todo dia fizesse essa bagunça. Tando chovendo, tá bom demais. Tem até uma galinhazinha aqui, ó, uma garnizé que tirou o pintinho. Vou mostrar pra vocês ela ali. Eu vou entrar aqui na lama. Parou de chover agora, mas tá trovejando, acho que vai chover mais. Ó, botei ela aqui. Nessa gaiolinha, é uma... É uma garnizé, eu vou até levar ela pra lá, pra fora. Ó. Nasceu uns pintinho aqui, eu vou levar ela lá pra fora pra ficar melhor de filmar. Pra vocês verem lá. Ela tava aqui dentro, que eu coloquei pra ela passar a chuva aqui, mas... Como desceu muita água pra cá, eu vou ter que fazer uma barreira do outro lado. Com tijolo, ou com o que quer que seja, pra poder reter essa água. Ó eles aí, ó. Nasceu... De uma galinha que tava do lado de fora chocando. E aí, outra galinha foi lá e botou no ninho dela. E aí, nasceu esses quatro pintinhos aqui. E pra minha surpresa, foi... Três sura e um normal de rabo. Vocês tão vendo que tem um aqui, que ele deu aquele problema de diarreia, ó. Tem que fazer a limpeza e tô dando medicamento a ele. Não é bem a diarreia, é o entupimento. É, tô fazendo o tratamento aí. Deixa eu ver se o outro pintinho aparece. Mas aqui já percebi que são... Me parece que as suras são todas fêmeas. É três surinhas ali, ó. Parece que todas três são fêmeas. E tem um... Um com um sobre, né? Que eu não sei se é. Estão nessa gaiola aqui por enquanto. Eu ia tirar uns garnizézinhos que eu coloquei na casinha. Fazer a limpeza e inverter. Trazer os garnizézinhos pra cá. E levar o... Esses pintinhos pra lá. Eu vou fazer limpeza de novo. Já fiz limpeza hoje, mas tenho que fazer. Aquele velho problema de diarreia com entupimento que deu, ó. Ó, ele fica limpando ali, mas tem que colocar na água. Aí faz a limpeza. E todo dia tem que fazer isso. De manhã e de tarde. Eu fiz de manhã e já é de tarde. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem, ó. Pra quem ficou curioso qual é a galinha. É aquela... É uma das três marias. Ó, aqui é uma fêmeazinha. Deixa eu abrir a asa dela, ó. Tá vendo? É uma surazinha. Não tem o sobre. Me surpreendeu muito na assessura. Eu acho que é porque ela tá na casinha dos... Na... Do piquete grande, né? Deixa eu tirar ela aqui pra mim ver se os pintinhos aparecem. Porque eles estão com frio. E aí nasceu dois pescoços pelados. Um deu esse problema. O outro é normal. Não é sura. Esse outro aqui, ó. E parece que é um macho. É o único macho. As três... As três surinhas que nasceu. Essas três aí, ó. São todas três fêmeas. É a pescoço pelado que tem um problema. Essa daqui é uma fêmea que eu mostrei agora. E a outra também é uma fêmea. E esse ali é um... Esse único pescoço pelado lá parece que é um macho. Né? Esse foi um dos pintinhos que nasceu recentemente. E a galinha, ela tá até tirando o choco. Ó quem tá aqui, ó. Tá meio encrujado. Tava até meio tristão, mas tá melhor já. O frisadão tá melhor. Vou mostrar pra vocês agora como é que tá aqui, ó. Depois da chuva. Tinha feito aqui a... A limpeza. Tinha feito tudo. Organizado ali os nins. Né? Mas eu vou ter que colocar outra areia. Vou fazer uma barreira aqui desse outro lado pra água não entrar pra cá, ó. Porque aqui arrastou tudo. Vamos ver como é que tá ali. Ó. Graças a Deus molhou tudo. Ó. Ó aqui como é que tá a baia da... Das barbudas. Teve uma que chocou aí. Que foi a branca. Tupetuda. Né, ó. Não molha debaixo das teias não, gente. Só molha a água que vem de enxurrada, debaixo. O meu terreno é um terreno descendo, ó. Ó a enxurrada que deu aqui, ó. Aí ele vai descendo. E aí molha tudo. Ó como tá aqui, ó. Né? Aqui é a baia dos... Dos nanicão. E aí eu tô vendo como é que eu faço. Vou ver se eu tenho que organizar isso. Aqui tem umas galinhas que são as... As galinhas de abate, ó. Né, onde ela tá ali, ó. Só que eu não vou abater ela, não. Ela tá aqui porque ela tá tirando o chuco. Que é a... A galinha que é a mãe dos pintinhos lá. Que eu mostrei agora. Essa daí, ó. É uma das três marias. Onde tem um ovo lá. Aqui molhou um pouco também porque a água desceu pra cá. Eu tenho que subir o nível dos... Dos piquetos. Mas aqui molhou. A onda é o choque aqui no molha. Aqui tem umas galinhas... Umas galinhas por aqui. Aqui tem uns bichos que eu separei também. Que eu ia colocar lá. Uns garnizé. Pra eu levar pra lá, ó. Então aqui. Tá ficando de noite já. Deixa eu entrar pra cá pra mostrar pra vocês. Aqui choveu, foi... Com força. Muita lama. Aqui também a enxurrada desceu aqui. Bastante coisa, ó. No parque das galinhas aqui. Eu vou ter que dar uma... Uma reformada também. Que desceu muita água aqui. Que o terreno é assim. Ele vem de lá. Lá de cima. É um terreno... É um terreno que... Que ele desce. Aí a enxurrada vem. E aí tem uns cantos... Os cantos que é mais baixo. Que nesse aqui mesmo. Que tava lagado de água. Só que aí já foi descendo ali. Ainda tá descendo lá. Naquele canto lá. Mas... Aqui também desceu bastante água. Mas aqui ela desce. Vai-se embora. Que o terreno... Aí pra frente é mais baixo. É enxurrada. Como tem a retenção da... Onde a água deu ali o nível. Onde tem a retenção. Aqui como tá. Olha. Molhou tudo aqui pra dentro. Mas as galinhas vão dormir em puleirada. Em cima vocês veem que não molhou. Mas embaixo tá só. Porque a água vem descendo de lá pra cá. E entra aí. Eu tenho que fazer o nível. O nível que eu digo é subir o piso, né. Tem que botar a terra, a terra, a terra. Subir o piso. Pra quando a enxurrada vir. Não entrar pra ir pra dentro. Aqui também no... Entrou um pouco aqui também nos nins. Mas aqui molhou só. Aqui entrou. Também a mesma coisa. Eu tenho que subir o nível delas. Tá um pouco escuro. Porque aqui é escuro mesmo. Mas nos nins, ó. Estão tudo secos. Aí só molhou o chão. Que foi onde entrou a enxurrada. Porque é mais baixo, né. Eu tenho que altiar o nível aí. Mas, ó. As galinhas estão por aqui. Aqui, gente. Eu já tirei as... As galinhas combatentes daqui todas. Já levei lá pro piquete. Das frangas. Tô pra trazer... Umas frangas pra cá. Né. E, ó. Ó. Os galas aqui. Os guiné. Aqui também não molha a ração, gente. Tá tudo sequinho aqui, ó. Porque é só por causa da enxurrada. Nesse caso aqui não molhou, não. Mas foi mais pra cá. Porque aqui é mais baixo. Aí a água... Quando vem daqui... Ela entra aqui e molha, né. Mas estão aqui, ó. Um pouco a galinha choca. Aqui molhou também porque tá sem a coberta ainda. Não consegui ainda comprar as telhas. Ajeitar as telhas. Vagazinha a gente chega lá, né. Mas, ó. Como tá aqui. Agora eu me animei pra plantar lá. Vou terminar de fechar ali a cerca. Não deu tempo pra terminar ainda. Mas, ó. Aqui, ó. O coxinho aqui... Ela já estava seca. Ela já comia tudo. Apesar que molhou também. Porque também tá faltando fazer a coberta. É complicado. Dinheiro tá pouco. Mas a gente vai fazendo o que pode, né. Ó. Estão todas molhadas que estavam tomando banho aí, ó. Elas gostam. Os guineiros eram uma zoada. Aqui tá... Algumas galinhas que chocou, ó. Olha ela aqui, ó. Ela chocou a branca. E tem aí as duas combatentes também que chocaram. E essa que tá no puleiro também chocou. Aqui tem a galinha que tá aqui no vinho, ó. Não molhou. Tá lá chocando na combatente preta. Né. E aqui molhou um pouquinho, mas... Normal. Né. E... Pra cá também... Eu tenho que fazer umas mudanças pra cá também. Eu já fiz a encanação da... Ah... Tava até ajeitando as mangueiras que estavam quebradas aqui. Tava derramando água da... Da... Da caixa que vem pra... Pra os bebedouros, né. Esse bebedouro novo que eu fiz aqui... Já tá ativado, já. Já tá... Estão bebendo água aqui, já, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Já fiz a encanação, ó. Água aí limpa. É água limpa nos bebedouro. Aqui tem uma galinha choca que eu... Vou colocar ela pra chocar. Mostrar pra vocês aqui. E essa baia aqui eu vou colocar aquelas galinhas... Que tão com... Aqui é a mesma coisa. Molha por causa da enxurrada. Que vem de cima, né. Mas aqui tem uma galinha choca. Tá pelada. Eu vou botar ela pra chocar. Ela chocou. Pra me aproveitar. E ver se ela muda a pena. Tá chocando com nada aqui, ó. Eu vou deitar ela hoje. Tem os ovos da outra baia do nanicão. E vou botar ela pra chocar pra ela tirar essa... Pela... É... Empenar. Ela não quis empenar do jeito que eu fiz. Só empenou a... A barbuda... Preta. Tá toda molhada ali. Frisada, né. E a vermelha também tá terminando de... De... É... Encher a pena. E essas outras não quiseram não encher a pena não. Apesar que eu coloquei o galo aqui também. Mas eu vou tirar tudo daqui. Eu vou colocar as galinhas de abate aqui. Que é um local maior. Vou fechar lá os ninho lá. Porque fica melhor pra elas aqui. E ali... Também foi a mesma coisa. Ali tem umas galinhas. Até que tem um ovo ali. Eu nem esqueci de apanhar. Tô me lembrando agora. Vamos entrar aqui pra nós ver. Eu não... Ainda não fiz ainda os locais delas por ali. Mas foi até bom porque... Com a chuva de hoje molhou os ninho ali, ó. Vou ter que trocar eles pra esse lado de cá. Colocar eles aqui. Em vez dali. Porque aqui molhou. Ó. Eu vou aproveitar. Já vou ajeitar eles pra cá. Aqui tem... Elas estão pondo naquele canto ali. Eu tô apanhando os ovos delas. Hoje tem até um verde ali. Eu vou pegar ali. Deixa eu pegar ali aquele ovinho verde ali. Bom, gente. Eu já peguei. Eu tô até juntando aqui. Aqui eu já catei... Só o ovo verde. Só uma delas tá pondo. Eu acho que essa é vermelha. Essa mais avermelhada aí tá pondo. A cinza ainda não pôs. E essa outra também não começou a pôr não. Só quem começou a pôr foi essa daí. Aí já faz uns dias que ela tá aqui. Com o galo, né? Então já tem. Agora com essa enxurrada eu vou organizar esses ninhos e botar pra cá. Que aqui só molhou por causa da enxurrada que veio de lá. E molhou pouco. Aqui até tá seca a terra. A terra aqui até tá seca. Molhou mais pra esse lado de cá. Que aqui também não é coberto. E aí eu chaprisco da água. Chapriscou nos ninhos, nos pneus. Então não deu certo. Eu vou colocar eles pra esse canto de cá. Vou fazer essa mudança amanhã. E já vou fazer a cobertura deles. Que eu já fiz uma. Só não coloquei. Então eu tô terminando a outra. Só não coloquei aí ainda. Mas eu vou trazer pra cá. Amanhã pra depois eu já faço isso. Mas olha a chuva aqui, ó. Molhou tudo. Aqui é onde eu quero plantar o capim. E ó, como tá molhado. Né? Agora. É. Fechar o restante ali. E plantar um capim aqui. Eu quero plantar uma palma também. Plantar algumas coisas pra cá. As guineões estão aí todas animadas. É o trovão, gente, ó. Chuva, chuva. Graças a Deus. Muita chuva. E aí eu vou fechar esse pedaço aqui. Que falta. Porque me faltou material. Tô fazendo uns... Emendando uns canos ali. Ajeitando umas coisas. Faltou esse material aqui. Que é... Veio muito pedaço. Aí eu tenho que emendar. Aí eu tenho um pouco de trabalho aí. Mas eu vou terminar. Nessa semana. Se Deus quiser eu começo de novo. Porque agora. Nesse carnaval foi dado uma... Teria umas fériasinhas pra dar uma descansada. Mas já tô de volta. E é isso aí, gente. Olha como elas estão. Vamos lá mostrar pra vocês lá o piquete da... Das... Das combatentes lá. Como é que eles estão lá. E vai começando a chover de novo aqui, gente. Pois é, gente. Começou a chover de novo aqui. Eu fiz um improviso aqui pra... Poder filmar pra vocês aí. Ó. Vamos olhar... O celular. Mas aqui as combatentes... Estão por aqui, ó. Tá o galo branco. Ó. Aqui também tá uma lama danada. Mas olha elas aí, ó. Tem algumas frangas daqui que eu vou levar pra lá. Eu ia levar hoje. À noite. Mas depois da chuva eu não sei como é que eu vou fazer. Vou deixar pra... Pra levar amanhã. Né? Ó. Tá o galo branco. Elas estão se refugiando por aqui, ó. Vão tá com medo de mim porque eu tô com... Tô com guarda-chuva aqui. Mas pode ser que elas fiquem com medo, ó. Mas, ó. Eu ia fazer vídeo aqui do piquete delas. Ó. O tanto de ovo azul aqui delas, ó. Das... Das... Tá se combatendo. O ninho aí tá molhando. Eu vou ajeitar agora. Ajeitar ele aí. E não vai dar nem pra mostrar pra vocês elas direito. Só quando... Quando estiar mesmo aqui. Passar aí chuva. Tá vendo que o terreno aqui é descendo. Vem de lá pra cá. E aí vai descendo, ó. Aí desce lá pro... Pra lá. Ó, onde as outras estão aqui? As pintadas, ó. As pintadas estão aí. O frango barbu de cinza também coloquei ele pra cá. Tá ali. Né? Tem que dar uma organizada mais nessas cobertas. Mas é... Porque aqui é mais... É mais seco, né? Não chove tanto. Aqui tá a galinhazinha. Tá a galinha com os pintos. Ó. Onde tem um bocado aqui de... De galinha ali se... Se refugiando... Da chuva. Ó. Os pintos estão por aqui. A garnizezinha. Os garnizezinhos que eu falei que ia levar pra lá eram esses. Que estão aqui, ó. Onde eles estão aí? Vê se dá pra mostrar pra você. Tá escuro, né? Tá escuro já. Talvez não dê não. Vai ficar pros próximos vídeos. Vou mostrar pra vocês como é que tá ali o lago dos... Dos patos. E é na chuva mesmo. Finalizar o vídeo aqui. Ó. Quem gosta é os marreca ainda, gente. Olha ali. Os marreca, os patos, né? São todos aí. Ó a chuva no lago aqui, gente. Muita chuva mesmo. Graças a Deus tá chovendo toda a região aqui hoje. Né? E ó os patos ali. Os marreco. Tem... Tem mais marreco pondo lá. Tem pata chocando. Lá no canto também tem pata chocando. Acho que o ninho ali tá cheio de ovo de marreco. Eu não apanhei. Eu tinha dado uma... Eu tinha dado uma... Uma saída. Né? Agora no carnaval aí. Ó. Tem bastante ovo aqui. Olha aí o ninho, ó. E é isso aí, ó. Tá chovendo, gente. Agora eu vou encerrar por aqui. Tá ruim de gravar por conta da chuva. Tem ninho aqui por todo canto. Vou... Mostrar pra vocês aqui as combatentes. Finalizar o vídeo aqui. E aqui ficou o galo branco. Né? Ficou o galo branco. E ficou... O galo barbudo. As garnizé eu tirei tudo daqui. Que eu vou levar pra lá. Vendi alguns machos dos garnizé. Escolher só dois ou três pra mim ficar. E... Ó. E o frango cinza. Já deixei ele aqui com ele. E aqui eu vou tirar... Eu ia fazer um vídeo bem bacana aqui. Mas devido a chuva. Não deu. Eu vou tirar algumas... Algumas capoeiras que tem aqui. Umas frangas mais novas. Que não iniciou postura ainda. E as combatentes vão ficar tudo aqui. Aí vai ficar elas... É... As... As combatentes com os... Com os dois galos. E os capão também. Né? Vai ficar o galo branco. O frango cinza. E as combatentes e os capão. Que estão por aí. Ela tá ruim de filmar. Porque elas estão com medo do guarda-chuva. Tá? Vou encerrar por aqui. Depois vem mais vídeo aí atualizando vocês aí. Ó. Não tem uma combatente aqui. A laciada mais velha. Né? Depois eu vou atualizar pra vocês aí tudo. E... Aqui tem uma lama aqui. Mas elas dormem empoleirada aqui, ó. Dormem empoleirada aí. Valeu, gente. Obrigadão a todos aí. E... Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Dá aquele like aí. Né? Compartilha o vídeo. No finalzinho aqui eu vou deixar pra vocês aí. Curtir outros vídeos. Mas logo logo vai ter atualização aí. Mais reforma nos piquetes por aí. Que eu vou ter que dar uma reformada boa. Em todos eles. E é isso aí, gente. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. E aí?